Olá, tudo bem? O curso de Extensão em Avaliação de Empresas da FIA proporciona aos participantes uma visão prática e aplicada dos processos de avaliação de empresas. O objetivo é que o aluno conclua o curso com a capacidade de avaliar uma empresa e também que possa atuar na discussão e validação de premissas utilizadas para a avaliação. Isso porque, em alguns casos, mesmo que o profissional não vá fazer a modelagem de avaliação, ele pode discutir e validar premissas, desde que tenha os conhecimentos proporcionados pelo curso. Além disso, no curso nós tratamos dos casos típicos de empresas não financeiras e com ações em bolsa, mas tratamos também daqueles casos específicos, por exemplo, empresas de pequeno e médio porte, instituições financeiras, empresas em estágio incipiente, empresas com prejuízos e também empresas em processo de fusão ou aquisição. Ficou interessado? Quer saber mais? Acesse agora mesmo o link que aparece no seu vídeo e confira.